Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo certo, Ragazzo? Tudo bom, Bruna. Tudo bem. Hoje a gente vai continuar a conversa que a gente estava tendo sobre regulação de criptomoeda, de stablecoin. E aí aqui no Brasil acho que não é tão diferente no sentido de ter essa relação entre o momento e o que está sendo proposto. Vamos fechar com o Brasil, fechar o episódio, fechar a série. Falando daqui, a gente vê que tem várias frentes, então aqui virou mídia, virou assunto, trending topics, por causa dos casos de pirâmide, fraude. Aí tem a atuação da CVM, tem projeto legislativo, o Banco Central já falou. Então a gente vê que o Brasil está andando, mas está andando com várias propostas, né? Não necessariamente propostas oficiais, mas no sentido de cada gente tendo um tipo de fala. Qual é o cenário atual, assim, tentando juntar tudo que está acontecendo? Qual é o overall do negócio? Se você vê vários países que estão acelerando, seja numa direção de buscar mais segurança jurídica, seja numa direção de tentar vetar e proibir, o Brasil está no ponto neutro, eu diria. Tem uma noção um pouco mais clara de que você não tem esse marco regulatório aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo você tem clareza de que órgãos regulatórios seriam os adequados e que deveriam se movimentar numa direção de mais intervenção. Então está muito claro que vai ser CVM, está muito claro que vai ser Banco Central, está muito claro que vai ser Receita Federal. Ao mesmo tempo, você tem um lado de projetos legislativos, Brasil sendo Brasil, projetos que vêm desde 2015, que foram, de alguma maneira, apensados com outros que foram feitos mais recentes. Um tratando mais de regime jurídico, mais macro de criptoativos, a gente tem muita essa mania de criar um regime jurídico macro. E outros, uma ideia de alocação de responsabilidade, de jurisdição, onde você vai atrelar as moedas virtuais com a supervisão do Banco Central. Então, é um cenário meio que estrutural, no final das contas. O interessante aqui do Brasil, eu acho que tem sido mais na direção do mercado. O mercado começa a sinalizar que regulação é uma boa notícia. Acho que o volume de cripto tem aumentado tanto no Brasil, que você começa a ver uma certa demanda por regulação. Isso é um processo bem interessante. Em várias circunstâncias, você vê os agentes privados tentando sair de regulação. Em outros, você começa a ver uma certa demanda mesmo para que o próprio negócio possa crescer e se desenvolver. É óbvio que tudo depende do que vai ser e como vai ser regulado. Você tem uma grande regulação, é um desafio enorme no Brasil. Tanto é um desafio grande, que eu vi até uma entrevista do Head lá de jurídico e compliance da Fox Beach, e está dizendo, olha, o desafio não é desprezível, porque tem uma questão de tempo e velocidade. O marco lá regulatório de 2015, o projeto de 2015 vai agora completar seis anos. Nesse meio tempo, um bando de coisa aconteceu. A gente falou aqui recentemente no podcast sobre o DeFi. Muita coisa nesse sentido aumentou, dentro da lógica do smart contract, o desenvolvimento da rede do blockchain. Isso tudo não necessariamente está updated no modelo lá, não está atualizado lá. Então, assim, pode ser que muito rapidamente as coisas se tornem obsoletas e fique difícil de você conseguir utilizar aquele marco regulatório lá de trás. E talvez seja difícil você conseguir fazer um projeto de lei com tanta clareza sobre os problemas atuais. Talvez tenha que fazer uma outra estratégia legislativa para que ele não seja perecível tão rapidamente. E nesse meio tempo, você vê tanto o Banco Central como o CVM preocupado com uma das características básicas, que é a relação anônima, o anonimato das transações. Começa a se discutir bastante, justamente pelas preocupações clássicas, de financiamento do terrorismo, de lavagem de dinheiro. Tem uma discussão conjunta com a CVM, do Banco Central e CVM, para poder ver como é que você evita que os brasileiros ocultem transações com criptoativos. Então, essa lógica mais macro, me parece que vai ser a direção que os órgãos financeiros vão estar associados agora nos próximos meses e talvez no próximo ano. Mas o Brasil, eu acho que está ainda no ponto neutro. Tem muita gente acelerando, seja numa direção de proibir, seja numa direção de permitir, criar segurança e desenvolver. O Brasil está nesse meio termo, assim, esperando um pouco. Não necessariamente é um approach errado, pode ser uma abordagem até inteligente, esperar um pouco como é que a coisa anda e como é que ela vai se desenvolver para ver qual é o tipo de problema que você vai estar resolvendo. Dado que a gente está saindo de uma pandemia e as pessoas apostaram bastante em criptomoedas nesse meio tempo.